Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma decoração. Hoje eu vou fazer uma decoração do tema carro, né? É bem legal esse tema, gostei. Foi um tema bem pessoal, né? A cliente queria um bolo para o aniversário do esposo e o esposo dele gosta muito do carro dele, tem um carinho muito grande pelo carro. E é um Fiat Uno, né? Então a cliente queria que eu fizesse um bolo com o tema do carro do esposo, né? O Fiat Uno branco. Então ela me mandou um modelinho de inspiração, era de um outro modelo de carro. Ela falou, Lidy, só muda o modelo do carro, que o meu esposo tem um Fiat, um Fiat Uno. Então eu fiz do jeito que ela queria, né? Ela gostou muito, eu também gostei muito do resultado. E eu espero que vocês gostem. Esse bolo foi um bolo de 15cm por 10cm de altura, foi massa branca e o recheio foi de coco. Eu tingi esse meu chantininho com preto, só que eu não queria ele preto, né? Eu queria ele um marronzinho... Marrom não, gente, um cinza bem clarinho. Então, assim, foi coisa assim de gotinha, uma, duas gotinhas... Pra deixar ele nesse tom de cinza, né? Um cinza bem clarinho. Eu vou deixar, eu vou fazer aí um efeito aveludado nesse bolo, né? Mas antes aí, eu tenho que deixar ele bem lisinho na lateral. Vou utilizar aí o meu, a minha espátula, né? A espatula alisadora. Pra deixar aí a nossa lateral bem lisinha. Enquanto eu tô alisando aí, gente, eu queria convidar vocês... Se vocês não são inscritos aqui no canal, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, sempre com vídeos novos, né? Com técnicas diferentes, com técnicas que quem tá começando pode fazer, consegue fazer. E sempre ideias diferentes, temas diferentes, temas que estão em alta. Então, tem de tudo aqui no canal, né? Nessa... Nessa... É... No sentido de decoração, né? Tem decoração aí de todos os temas aí. Muitos temas, inclusive. Né? Então, sejam muito bem-vindos, se vocês estão vindo aqui pela primeira vez. E não esqueçam aí de ativar o sininho pra não perder nada. Como eu falei com vocês, todo dia tem vídeo aqui no canal, vídeos novos aqui no canal. Tem o meu grupo lá do Facebook também. Meu não, né? O nosso grupo lá que a gente compartilha bastante coisa. Tem também a nossa página também. Eu tô frequentando, postando mais coisas na nossa página. Tô colocando também vários vídeos lá de decoração também lá na nossa página. Então, eu vou deixar aqui na descrição também a nossa página pra vocês irem lá. É... Também curtir a nossa página. Tá bom? E tem o meu Instagram, né? Eu convido vocês também pra me seguir lá no Instagram. Que os meus bolos, meus trabalhos estão todos lá. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Como é que eu vou fazer aí, deixar esse... Esse efeito aveludado aí. Eu vou pegar o pó metálico, né? Prateado. E aí, eu coloquei aí no meu potinho... Eu não mostrei pra vocês, mas eu coloquei duas colherzinhas de leitininho. Leitininho em pó. Tá bom? Eu fiz a misturinha, né? Então, ele ficou daquele jeito, né? É... Um perolado... Perolado não. Metalizado, perdão. E aí, eu vou aplicando no bolo, gente. Como esse pó é uma misturinha de pó com leite em pó... Então, eu tô aplicando aí com a minha bombinha, sem o canudinho. Tá bom? Então, eu peguei aí a minha bombinha... É... Coloquei o potinho aí na minha bombinha. Virei a bombinha de cabeça pra baixo. E tô aplicando aí no bolo. Tá bom? Bom, essa misturinha de pó pra decoração com leite em pó, ele deixa esse efeito aveludado lindo, gente. E esse pó pra decoração, prateado, ele é muito brilhoso. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele tá muito brilhoso, né? Dá um efeito aí bem brilhoso, bem bonito. Tá bom? Aparentemente, ele tá com manchinhas, mas era assim mesmo que tava no bolo de peração. Então, eu não fiquei muito preocupada com isso não, tá? De tá com a aparência manchada. A ideia era essa mesma. Tá bom? É... Esse bolo foi um bolo cachepô. Então, eu já tô aí aplicando o meu chantininho preto. Eu peguei aquele meu corante que eu utilizei, mostrei lá no início, né? O corante preto Neocolor da Fab. Essa linha Neo da Fab, ela é perfeita, porque ela é universal. Ela... Você pode tingir chantininho, pode tingir chocolate, pode tingir glacê. Qualquer material que você for utilizar aí nas decorações, vocês podem utilizar essa linha aí da Fab. Então, assim, é uma ideia genial aí que a Fab criou pra facilitar mais a nossa vida, né? A gente sempre tem à disposição ali o corante que vai servir pra qualquer tipo de material aí que você for utilizar aí pra decorar os seus bolos. Tá bom? Bolos, doces, enfim. Então, vamos lá. Tingir, né? Ele tá aí, ele ainda não pegou a cor. Porque a gente sabe que corantes, assim, de tons escuros, a gente tinge, né? O chantininho. Você pode caprichar aí, encher de corante, mas ele só vai pegar a cor mesmo depois de um tempo, né? Você tem que deixar descansando pra depois de meia hora, uma hora, é a hora que ele vai ficar aí, vai escurecer, né? Vai mudar a tonalidade aí pra mais escuro. Então, ele tá aí nesse grafite aí, mas ele vai ficar mais escuro, tá bom? E aí, gente, nesse cachepô, eu vou fazer um efeito tipo de pneu, né? Então, o que que eu fiz? Peguei meu palito, né? Esse palito aí de dente. Fiz uma marcação aí no meio do cachepô. E agora eu tô fazendo esse trabalho aí na diagonal pra imitar mesmo pneu, sabe? Dar uma ideia aí de carro mesmo, né? E aí, a parte da decoração já tá pronta, né? Agora vamos pro nosso topper, né? Como eu falei com vocês, a cliente queria um tema da Fiat, né? E aí, acabei esbarrando aí, mas vai tampar, vai dar certo. Então, eu coloquei aí o emblema aí, né? Da marca aí na frente, o nome do aniversariante, o carro dele e a idade. E tá aí, gente, o nosso trabalho pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Se gostaram desse vídeo, não esqueçam do like, que é muito importante. Me ajuda muito aqui no canal. O YouTube entende aí que vocês estão gostando aí do nosso trabalho. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!